Edésio Ferreira Lima Dantas, acusado de ser o mandante do assassinato de dois diretores do sindicato dos professores na cidade. O crime aconteceu em setembro do ano passado. Vamos até Itabuna, no sul do estado, onde o repórter Lauro Moraes, que acompanha o caso, tem mais informações. Até agora, dos seis mandados de prisão expedidos pelos promotores, três foram cumpridos. Os policiais militares Sandoval Barbosa de Souza, Geraldo Silva de Almeida e Joilson Rodrigues Barbosa se entregaram ontem à tarde ao comando da Polícia Militar de Porto Seguro. Os três foram afastados do serviço e vão ficar presos no batalhão da cidade. Ainda estão forajidos, além do secretário de governo e comunicação, Edésio Ferreira Lima Dantas, mais dois acusados de participação no crime, Antônio Andrade dos Santos Júnior e Danilo Costa Leite, os dois acusados de ter ajudado os policiais no dia do atentado. Segundo o Ministério Público, o crime teria sido cometido porque os dois diretores do sindicato estavam fazendo denúncias contra a administração municipal, como desvio de verbas, contratação de funcionários fantasmas e abuso de autoridade. A polícia continua em diligência para tentar capturar os forajidos. Lauro Moraes, de Itabuna, para o Bahia agora.